Agora em 2021, o Cuiabá disputa quatro torneios. O Campeonato Mato Grossoense, a Copa do Brasil, a Copa Verde e o Brasileirão. Nós temos uma política aqui dentro do clube que é trabalhar jogo a jogo. Então o nosso foco agora é o Grêmio Sorriso até o final da semana. Obviamente, sem perder de vista as fases da Copa do Brasil. Mas sabendo que a preparação começa desde já para vencer a equipe do 4 de julho na segunda fase da Copa do Brasil. Para a temporada 2021, o Dourado contratou 11 reforços. O goleiro Walter do Corinthians, os zagueiros Valber do Atlético Paranaense, Paulão do Fortaleza e Marlon do Corinthians. O lateral esquerdo Wendel do Inter, os volantes Camilo do Lyon da França e o William Correia do Bragantino. E os atacantes Jonathan Cafu do Corinthians, Guilherme Pato do Inter e o Osman do Curitiba. O repatriado Camilo revela como é voltar ao Brasil, onde começou a jogar sob orientação de Iubel e de outro cotado para ser o técnico do Cuiabá. Eu tenho 22 anos e na verdade a minha ida para o Lyon foi muito rápida. Eu subi em maio de 2019 profissional na ponte junto com o Jorginho e em janeiro de 2020 eu já fui comprado pelo Lyon, joguei bastante jogos pela ponte. Joguei 34 jogos, 32 de brasileiro e mais dois de paulista. Então foi muito rápido. A experiência lá foi muito boa, lá na França. Estou feliz de estar aqui no Brasil de novo e jogar uma Série A, que é um campeonato muito importante aqui. Então é muito bom para mim estar de volta também. Também para 2021, o Cuiabá renovou o contrato com nove jogadores que ajudaram o Dourado a se classificar para a Série A do Brasileirão. O goleiro João Carlos, os zagueiros Anderson Conceição e Lucas Ramon, o lateral Alexandre Melo, os volantes Auremir, Gava e Pierini, o meia Elvis e o atacante Elton. A gente utiliza uma base do ano passado, como o alicerce para a construção da equipe. Obviamente, eu enquanto treinador tenho tentado introduzir conceitos e características minhas, dentro daquilo que eu enxergo, que é a gente tentar posicionar os atletas, principalmente no campo de ataque, de forma a potencializar a característica individual deles. Então isso é a base do trabalho em termos de construção da equipe. Entre os heróis da classificação para a Série A e os novos contratados, há pontos de união para o novo time do Cuiabá. Um deles é a administração única do clube empresa. O outro, a nova comissão técnica. O auxiliar Luiz Fernando Iubel está treinando o time. Ele pode ser efetivado como técnico ou trabalhar como suporte de uma nova comissão técnica do Cuiabá. Eu venho junto com toda a comissão técnica da casa, e aqui eu destaco o preparador físico Jorge Soto, o preparador de goleiros William, todo o restante da comissão técnica. Nós estamos à frente dos trabalhos, então eu não estou em contato com nenhuma comissão técnica, não estou ciente de que o Cuiabá esteja ou não em negociações com nenhuma comissão técnica, e eu estou à frente do processo. Tenho as minhas aspirações profissionais, isso aí é óbvio, mas a gente entende o momento do clube, sou funcionário do clube, estou aqui para atender o Cuiabá da melhor maneira possível. A meta principal do Cuiabá em 2021 é se manter na Série A do Brasileirão em 2022. Com essas novas contratações, eu acredito que a gente está montando um elenco muito forte para brigar pela permanência na Série A. Então, vamos lá.